Agora é hora de ficar por dentro dos bastidores dos famosos, porque o antenado já está no ar com o Júnior Calheiros. Júnior, é com você. Pois é, Márcio, cê estou aqui no Tudo de Bom, e hoje é dia de antenado na sua revista eletrônica. E olha só, você já deve ter tido vontade de fazer alguma cirurgia plástica. Esse é um procedimento comum entre as celebridades, e o Tudo de Bom preparou o Top 5 das maiores transformações estéticas dos mundos dos famosos. Vamos ver. Cirurgias plásticas são procedimentos comuns na vida de muitos famosos. E a partir de agora você confere o Top 5 dos famosos brasileiros que fizeram plásticas para dar um up no visual. A rainha do bumbum, hoje com 56 anos, admite tranquilamente que recorreu a procedimentos estéticos para ficar mais bonita. Gretchen revelou à imprensa que chegou a gastar, acreditem, mais de 500 mil reais em uma cirurgia plástica. Entre as diversas modificações, tiveram retirada de pele no braço, trocou três vezes prótese de silicone e foi submetida a uma abdominoplastia, mas garante que o bumbum, que é o símbolo do seu sucesso, não foi tocado pelos bisturistas médicos. A rainha dos baixinhos pode até negar. Mas as fotos deixam claro que Xuxa Meneghel deve ter feito pelo menos uma cirurgia plástica no nariz. Responsável por alavancar e muito a audiência dos finais de semana daqui da TV Alagoas, a moça dos domingos do SBT também mudou um pouco o nariz. Você sabe quem é essa menina da foto? E agora, deu pra saber quem é? Pois é, a cantora Anitta também se submeteu a cirurgias plásticas. A última foi no nariz, repercutiu bastante na internet. E aí, gostaram? A gente quer que você participe do programa. E por isso, eu vou lançar aqui um desafio. Acesse lá o nosso site, o tudodebomal.com.br e comenta, quem é essa moça da foto? O primeiro telespectador que acertar vai ganhar dois pares de ingresso para assistir qualquer filme com os amigos no cinema. E se você preferir, você também pode postar a resposta usando a hashtag tudodebom__al. O resultado a gente mostra semana que vem. Márcio?